Ministros de Estado dos países membros do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e mais a União Europeia, se reuniram na Índia para discutir temas como saúde global e a digitalização das economias e dos serviços públicos. É, Roberto, e durante o encontro que ocorreu nesse último fim de semana, na sexta e no sábado, o Brasil assumiu a presidência do Grupo de Trabalho em Economia Digital no G20. A reunião marcou o início da transição da presidência do grupo, que hoje está sob a responsabilidade da Índia e passa para o Brasil no ano que vem. A reunião contou com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. No grupo destinado às discussões sobre economia digital, Juscelino destacou as experiências brasileiras como a criação do PIX, que reduziu custos de transação financeira e as contas digitais, que deram acesso bancário a 45 milhões de brasileiros. O ministro também falou sobre as políticas públicas do governo federal, que permitiram a digitalização de serviços públicos para a população e a conexão de quase 140 mil escolas públicas urbanas e rurais à internet. Na reunião de ministros da Saúde do G20, Nízia Trindade defendeu o fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde e uma maior integração entre os países para enfrentar desafios como novas pandemias e emergências de saúde globais. A ministra ainda citou a Resolução sobre a Saúde dos Povos Indígenas, documento proposto pelo Brasil que incentiva os países a adotarem os conhecimentos tradicionais como uma forma de complementar o atendimento à saúde. Nízia Trindade participou do lançamento da Iniciativa Global de Saúde Digital, que traz temas como dados sobre a saúde de cidadãos de todo o mundo e a telemedicina.